Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, você ouvinte querido e amado que nos acompanha de outras localidades, nós estamos juntos diante do mistério da paixão de Jesus. Neste momento que faço esse programa, contemplo a minha frente o crucifixo e a gente entra nesse oásis do mistério da redenção de Cristo operacionalizada na cruz. É a maior expressão de caridade que a história da humanidade assistiu. Nós estamos meditando sobre a virtude perfeita da caridade, segundo o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita. Nesta segunda parte, diz Jesus ao coração da Santa Mulher, Sem caridade não há união, nos lugares do meu recreio e descanso, quero que se pratique essa virtude até a perfeição. Se nos institutos religiosos se praticasse a caridade, muitas lágrimas seriam evitadas, e eu receberia muita glória, da qual agora, por falta de caridade, venho privado. Nos oásis não há de ser assim. A prática da caridade deve receber particular cuidado. A lepra da falta de caridade não pode penetrar e contagiar os claustros, se aparecer esse grande mal que seja extirpado com energia e que seja cortado e arrancado sem compaixão tudo o que foi contaminado. A virtude principal do meu coração é a caridade para com meu Pai e para com a pobre humanidade. Na cruz, a caridade alcança seu ponto mais alto, glorifica a Deus e ganha graças e benefícios do próximo. A cruz do apostolado representa essa caridade divina. Quanto ama a Deus essa virtude divina. Mas quão poucas almas no mundo a possuem e praticam. Os religiosos e sacerdotes são os que têm maior obrigação de praticar a caridade. Quando não o fazem, abrem em meu peito uma profunda ferida, causando-me uma grande pena cada vez que faltam com essa virtude e, em vez de consolar-me, enchem de amargura meu coração. Quanto sofre a igreja por essas faltas? Não há zelo no mundo, ou há muito pouco, porque não há caridade, porque poucos me amam de verdade. Se me amassem, teriam caridade fraterna e zelo pela salvação das almas, pois o zelo é filho da caridade, e ambos sempre andam juntos. Por isso, a alma caridosa não pode deixar de amar seus irmãos, desejar e procurar a sua salvação, desdobrar-se para alcançá-la e de dar-me glória. É muito grande e formosa a virtude da caridade. Eu amo a alma que a possui. Quero que meus religiosos a tenham em plenitude, não só a caridade exterior, mas sobretudo a interior, entre si e com sua mãe, a igreja, em perfeita comunhão de pensamento e de vontade. A perfeição da caridade, até onde seja possível aqui na terra, é a crucificação. É isso que a caridade ensina na terra. E é isso que fazem as almas verdadeiramente caridosas. Deus se dá, e essas almas se dão. Deus feito homem, crucificou-se pelos homens, e elas, seguindo meu exemplo, também se crucificam para o mesmo fim. Essa caridade espiritual é a que une o céu à terra. Um verdadeiro religioso há de viver dessa seiva eclesial, celestial, e estar saturado dela. A caridade é o azeite que lubrifica todas as dobradiças da complexa máquina da religião, e os religiosos hão de ser azeiteiras bem abastecidas. A essência da caridade é o amor comunicativo, no qual se regozijam eternamente as três pessoas divinas da trindade, e se encerra a felicidade de Deus. Deus é amor. O Pai tanto amou o mundo que para a sua redenção imolou seu próprio Filho. O Filho tanto amou o Pai e o homem que ofereceu a si mesmo para salvar o homem e dar glória ao Pai. O Espírito Santo manifestou seu amor, tomando parte no mistério da encarnação, atestando durante a vida de Jesus sua divindade. selando a obra da redenção e amparando a igreja, sua esposa imaculada. O Pai é amor e poder. O Filho é amor e vida. O Espírito Santo é amor e graça. A substância das três pessoas da Santíssima Trindade é a caridade, isto é, o amor de comunicação. Esse amor comunicado ao homem é o amor caridade. Dileto ouvinte, quanta beleza nós podemos contemplar neste ensinamento. Que profundeza esses ensinamentos sobre a Santíssima Trindade. A fonte sem fonte, o amor sem limite, essa profundidade cujo o fim nós não alcançamos. Deus, quanta beleza, quanta profundidade este amor da Trindade Santa insta o nosso coração a vivê-lo. Hoje nós celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Os apóstolos tiveram a oportunidade de vivenciar intimamente este amor de Deus manifestado em Cristo. Quanta beleza nisso! Porque nosso Senhor nos deu a consciência desta grandeza do mistério do próprio Deus Unitrino que se nos revela. O Pai é amor e poder, pois Ele cria. O Filho é amor e vida, porque Ele fecunda o ser humano pecador e miserável com a graça da salvação. O Espírito é amor e graça, é a permanente assistência que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nos dá, nos oferece. Um coração aberto ao Espírito de Deus vai se beneficiar perenemente desta graça que é Ele mesmo que vai comunicando ao nosso coração as suas eternas bondades. Que Deus nos ajude a viver esta graça deste amor inconteste, que brota do coração de Deus que é puro amor e se derrama na obra da criação, da qual nós somos esse resultado por excelência, porque na ordem da criação, o ser humano ocupa a excelência. Nós somos sinais deste amor eterno de Deus que nunca termina. O Santo Evangelho, nesse dia que nós celebramos a festa de São Simão e São Judas, Tadeu, nos apresenta Lucas 6, 12 e 19. No final do texto, nós lemos o seguinte, Vieram para ouvir Jesus e serem curadas das suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Esta passagem, eu a amo muito, muitas vezes preguei sobre este Evangelho. Essa fome de Deus que está dentro do coração da pessoa humana, é algo tão real quanto o sol que se nasce todos os dias e se põe sobre nós. Essa carência de Deus que está dentro do coração de todos nós, da criança, do velho, do jovem, do adulto, do negro, do branco, do indígena, etc. De todas as raças, cores e nações. Onde está o ser humano, está o fenômeno do amor. Está a epifania do amor da trindade. Onde está a pessoa humana? Já no útero materno, a criança, o embrião, já é esse amor de Deus. Por isso o respeito que nós devemos ter para com a vida. No doente, no idoso, ali está esta epifania deste amor trinitário que foi derramado em nossos corações. O ser humano tem saudade de Deus, porque nós não fomos criados por este mundo. O início da nossa existência, ontologicamente falando, sobrenaturalmente pensando, está no coração eterno do Pai. Deus de amor e de poder. Ele nos criou na eternidade para sermos com Ele na eternidade. Essa fome de Deus, esse desejo de Deus está dentro de nós. Quando nós vemos uma pessoa acabada nos vícios, é porque ela buscou saciar esta fome interior onde Jesus não está, onde Deus não se encontra. Todos os vícios ocupam lugar na vida das pessoas, porque elas não buscaram na fonte aquilo que dá sentido à sua existência. Busque na fonte. A fonte sem fonte. E se, esse amor inesgotável, que a trindade santa nos revelou em Cristo Jesus. Que o amor, na sua alma prezada ouvinte, seja mais forte do que a morte. Pai de amor, Deus de poder, abençoa a vida do ouvinte, especialmente do ouvinte que está doente, angustiado, que está chegando ao final desta semana, sem um sentido para a sua vida. Dá-lhe, Senhor, a graça de abrir-se ao amor eterno do Espírito. A esta graça permanente do Espírito Santo em sua vida, para que todas as suas dores, sofrimentos e temores, passem. E que a vitória do teu amor permaneça para sempre neste ouvinte. Amém. Pela intercessão dos apóstolos que hoje celebramos o dia São Simão e São Judas Tadeu, seja abençoada a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.